Como fazer a água alcalina e normalizar o pH do corpo? A água costuma ter um pH neutro, mas você sabia que é possível alcalinizar a água, para beneficiar o seu organismo. A água costuma ter um pH neutro de 7 em uma escala que vai de 0 a 14, ou seja, ela não é, nem alcalina nem ácida. Qualquer valor acima de 7 é considerado alcalino, enquanto os valores abaixo de 7 são classificados como ácidos. Para isso, a água alcalina pode ser uma boa ideia. Antes de tudo, é importante dizer que um organismo saudável costuma ter o pH entre 7,35 e 7,45, ligeiramente alcalino. E, muitas pessoas acreditam que a alcalinidade, ou que a acidez da água, pode influenciar nossa saúde de diferentes formas. Quando mantemos uma dieta desequilibrada, e levamos uma vida sedentária, sem praticar nenhum tipo de atividade física, é provável que nosso corpo mantenha um pH ácido. Isso pode causar problemas digestivos, doenças crônicas, fadiga, aumento de peso, entre outros problemas de saúde. Há, inclusive, alguns estudos falando sobre como as células cancerígenas, prosperam em um ambiente ácido, mas não conseguem, se desenvolver bem em um meio alcalino. Vários alimentos têm a capacidade de influenciar o pH do corpo, tornando-o mais ácido ou mais alcalino. Geralmente, os alimentos alcalinos são aqueles considerados saudáveis, como frutas e vegetais, enquanto alimentos industrializados, ricos em açúcar e gordura, são ácidos. Por isso, é fundamental ficar atento caso seu objetivo, seja normalizar o pH do corpo ou deixá-lo mais alcalino. Há água alcalina Além da dieta, outra maneira de normalizar o pH do corpo é bebendo água alcalina. Ela pode ser obtida de algumas maneiras diferentes. Uma delas é fazer uso de destiladores de água, que são capazes de filtrar lá, e eliminar, assim, as toxinas que podem ser prejudiciais à saúde. Outra opção seria ferver a água, já que durante este processo, o pH dela aumenta. Algumas pessoas afirmam que, para influenciar o pH do corpo nesse caso, a água deve ser bebida ainda quente. No entanto, outros garantem que mesmo, se ela for refrigerada posteriormente, ainda irá se manter alcalina. A recomendação é ferver a água por cerca de 5 minutos. A maioria delas contém informações sobre o pH na embalagem, e os valores costumam variar bastante de marca para marca. Sendo assim, vale a pena compará-las para escolher a opção com o pH mais alcalino possível. Além disso, existem algumas receitas caseiras e simples, que podem alcalinizar a água antes do consumo. Água com limão Simples assim, você pode fazer água alcalina adicionando um pouco de limão recém espremido à água. Essa recomendação pode até parecer estranha, já que o limão é considerado ácido, mas ao entrar em contato com o nosso organismo durante o processo digestivo, ele se torna alcalino. Nesse caso, lembre-se de usar limões frescos, que não tenham sido cortados antes, e não estejam em contato com o ar há muito tempo. Além disso, também não adianta usar suco de limão industrializado. Para fazer essa receita, então, corte o limão na hora e esprema um pouco do suco natural na água. Isso já vai ser suficiente para alcalinizar lá. Água com bicarbonato de sódio Como o bicarbonato de sódio é muito alcalino, basta adicionar meia colher de chá a um galão de água, 4 litros. Mexa bem para garantir que ele, se misture completamente com a água. Você pode conseguir um pH de até 7,9 com esse único ingrediente, que todo mundo tem em casa normalmente. Água com gotas alcalinesantes Também é possível adquirir pequenos frascos com gotas alcalinesantes, ricas em minerais alcalinos potentes, e com uma fórmula altamente concentrada. Elas podem ser encontradas em diferentes lojas e mercados. Se acaso essa for a sua opção, lembre-se de seguir as instruções em relação à quantidade de gotas para acrescentá-las à água. Você pode medir o pH da água. Se você ainda estiver em dúvida em relação ao pH da água que está consumindo, saiba que essa resposta pode ser obtida rapidamente com um teste muito simples. Várias lojas e farmácias oferecem tiras que medem o pH da água. Assim, podemos saber o quanto ela deverá ser ajustada, para chegar ao valor que desejamos. Antes e depois de testar estas ideias para alcalinizar a água, use-a às tiras para notar a diferença. É importante lembrar que, no caso do limão, o teste mostrará uma água ácida, o que é normal. Isso porque o pH da água com o limão, só se tornará alcalino durante o processo de digestão, por isso não se preocupe com a medição nesse caso.